Brincadeira, bloco de carnaval fora de época na minha porta às sete horas da manhã, é brincadeira isso. Meu Deus do céu, o senhor não tem nada mais irritante pra me mandar, não? Bom dia, Américo. Não precisava exagerar também, né? Olha, o seu tio Astolfo tá dormindo lá na pensão, mas assim que ele acordar ele vem pra cá já já. Nossa, pai, que ótima notícia essa. E, Tomé, tá animado pro bloco? Ih, bloco, mas não é bloco, pai, tô animado, nada. Ah, mas você sempre gostou do bloco de carnaval? Pai, eu sou casado agora, entendeu? Homem casado em bloco de carnaval, pai, é que nem vegetariano e surrascaria, né? A gente não come nada, mas fica só vendo as chuletas passando. Ah, pelo menos você acordou cedo, né? E acordando cedo, você fica com mais disposição. Disposição pra dormir de novo. Bom dia! Tá louco, pô. Mas tá do coração, tio? Tá louco, pô. E aí, meu irmão? Cadê o cafezinho preto? Vem cá, o senhor não é muito folgado, o senhor tem empregado não, tá? Tô cheio de coisa pra fazer e ainda tô lavando roupa pra fora. Eba! Bom dia! Meus entes queridos. Você já acordou cedo, Duralizina? Vai pro bloco? Que fantasia é essa? É noivinha? Noivinha de Chuck. Pode debochar à vontade, Américo. Eu estou zen. Estou indo viajar pra um retiro espiritual. Chega de festas. Quero me conectar com o meu eu interior. Uma curiosidade, seu Rodolfo. Como é que o senhor consegue manter essa escovinha tão bonitinha no seu cabelo? Mesmo depois de ter morrido há tantos anos. Já tinha laqueia na época que o senhor era vivo? Na Renascença. Ai, que lindo! É isso que dá a cutucar a onça com a vara curtinha, né? Então, Américo, eu só volto amanhã. Tem algum problema pra você? É até um favor que você faz. É, eu ficarei o tempo necessário. Sempre lembrando que a casa é minha e que você tá aqui de favor. Gratidão. Olha, quando eu voltar, eu quero tudo isso brilhando. Brilhando mais do que testa de pobre. Namastê. Gratidão. Vem, fala. Bom dia! Bom dia pra quem? Não dá pra dormir com esse batuque desde cedo. Pois é. Com esse sono que eu tô, é bem possível tirar um zero bem redondo na prova. Ô, Michelle, relaxa. No seu caso, não é excesso de sono. É falta de neurônio. Você pode hibernar durante seis meses que tu vai continuar tirando zero. Que isso? Tá maluco, rapaz? A tua irmã, ela não é burra, não. Ela tem neurônio, sim, tá? Verdade. Inclusive, eu tô super engajada na questão ambiental da camada de neurônio. Eu tava quietinho no meu canto. Coração, não resiste. Ai, caramba! O que é isso? Ai, que susto! Ai, eu que deveria estar assustado. Mas o que você tá fazendo assim com essa fantasia toda? Você não ia pro bloco de carnaval? Não, eu tô com continência. Mas o que você tá fazendo assim? Eu tava indo pra quitanda, né? Pra quitanda? Fantasiado de zorro? Não, eu ia doar essa fantasia pra quem não tem. Tem gente que quer brincar de carnaval, não tem dinheiro. E aí, eu sou generoso, sou caridoso e eu vou lá doar. Sim, então vai lá. Vai lá. Eu vou doar, tá? Vai. Desculpa, senhora. Desculpa. Américo? Dora Alice. O que você tá fazendo aqui no bloco, Luciana? Sabe disso? Não, eu vi isso na quitanda. Ah, vestido assim, Américo? Para de mentir, garoto. E você, Dora Alice? Você falou que ia pra um retiro espiritual e veio parar no meio desse bloco de carnaval? Eu não te devo satisfações da minha vida sexual, quer dizer, da minha vida pessoal. Mas uma coisa é certa. A Luciana vai saber disso tudo aqui. Dora Alice, eu já falei que eu ia na quitanda. Eu, hein, caramba. Na quitanda? Vestido de zorro? Que zorro. Isso aqui é uma fantasia parecida com o zorro, que eu nem uso mais. Eu ia fazer até uma doação. Pessoal que gosta de carnaval, que eu nem gosto de carnaval, né? Odeio carnaval. Então eu ia fazer uma doação. Tô, eu quero ver. Dá isso aqui que eu vou doar. Ó, tá doado. Pronto. Tá resolvida a questão. Mas agora eu vou contar tudo pra Luciana. Pelo amor de Deus, Dora Alice. Se você contar pra Luciana, ela vai me largar. Ah, mas essa é a ideia. Eu faço tudo que você querer. Eu topo. Topo por quê? Vai. Com a tua proposta. É modo de falar. Tudo não é tudo, entendeu? Você tem que parar de levar as coisas ao pé da letra, Dora Alice. Prato é prato. Peraí. Daqui a pouco eu vou pra casa. Não, calma. Vamos conversar, Dora Alice. Caramba, como é que eu vou resolver com esse problema da fantasia agora? Américo, você não ia na Quitanda? Ah, é. Quitanda é pra cá que minha bússola tá descompensada. Caramba, vou ter que dar volta no carteirão todinho. E aí, gente. Oi, boa tarde. Por acaso, vocês não viram o pai de vocês por aí, não? Não, por quê? Ah, ele saiu pra comprar uma comida na Quitanda e até agora não voltou. Eu tô preocupado. Ah, avô, não fica preocupado. Ele vai tá bem. Eu não tô preocupado com ele. Eu tô preocupado que até agora não deixou a comida pronta pra gente. Meu Deus do céu. E agora, o que a gente vai comer? Eu não sei, não tem ninguém pra ajudar a gente. Tem. Ai, tio Cris. Você viu o nosso pai por aí? O que? Você viu o nosso pai por aí? Não, por quê? Ele sumiu. Deixa o Américo sumir, gente. Porra, o cara rala pra caraca. Deixa ele uma sumidinha, não pode sumir. O cara limpa a casa, o cara faz um monte de coisa aí pra gente. E você ficou reclamando porque ele sumiu? Não, sumir tudo bem, mas sumir sem fazer o almoço, o que você acha? Ele não fez o almoço? Não fez. Irresponsável! Ah, eu vou ligar pra ele agora e vocês aí tudo sentados? O apocalipse acontecendo sem comida e vocês aí? Meu Deus do céu, que mundo nós estamos, que mundo nós estamos? Deixa eu ligar aqui pra ele. A lanterna tá ligada. Vai aqui a lanterna. E aí, rolha de poço, conseguiu? Ainda não, Arnold, eu tô tentando. Uma voz aqui impediu que eu ligasse. Voz? É. O que ela queria? Eu não sei, eu só sei que ela falou saldo insuficiente. Ah, pelo amor de Deus. Você aí, me dá o dinheiro aí. Você aí, me dá o dinheiro aí. Me dá o dinheiro aí. Não vai dar, não vai dar não. Você vai ver a grande confusão. Eu vou beber, beber, até cair. Duralice, você já voltou com essa conexão com o divino? Ué, eu tava me conectando justamente com o divino. Peguei um gatinho divino. Ai, esse carnaval promete, viu? Promete. E daqui nove meses cumpre. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir pra ver qual vai ser a minha próxima fantasia pro bloco de mais tarde. Ai, meu Deus. Ô, Mary Matoso. Ah? É o seguinte, eu tenho uma sugestão que é a tua cara. Qual? Nuvem. Por quê? Porque é leve e tá sempre por cima? Não, quando some o dia fica maravilhoso. Ah, então você também podia se fantasiar de novo, hein? Porque toda vez que eu olho pra você, eu vejo um animal diferente. Ui! Vamos lá. Porque é dormir sem essa, hein? Falando em dormir, tô exausta. Américo, eu quero um copo d'água com gelo, rodelinhas de limão e folhinhas frescas de hortelã. Ô, Doralice, olha só, eu sou casado com a sua sobrinha. Eu não sou até empregado, não. Casado? É. Será? Olha que com um telefonemazinho meu, você pode ficar descasado. Não, eu tô brincando, é brincadeira de carnaval, é brincadeira pra deixar que eu vou levar pra você o copo d'água. Ah, tá bom. Toma. Massagem nos pés. Ah, não, Doralice, aí já é demais, né, Doralice? Pô, tu tá me humilhando demais. Doralice, você que pega no meu pé não é o contrário não, tá? Trato é trato, se destratar, tá ferrado. Ai, eu não joguei pedra na cruz, joguei outra coisa na cruz. Vem aqui, vem aqui, vem, mais aí. Ai, mais pra direita. Meu Deus, Américo, como acredita com o que eu tô vendo? Ai, meu Deus, como aperta pra desver, caraca! Eu nunca pensei que você seria capaz de uma coisa dessa, Américo. Nunca. Cris, não é nada disso que você tá pensando, Cris. Como que não? Eu vi com meus próprios olhos, Américo. O próximo sou eu, hein? Peraí, Cris, não tem massagem nenhuma, não, tá? Eu tô cheio de serviço pra fazer, tô com roupa pra lavar. Américo.